Pessoal, e o pessoal, olha a multidão que vem pro batismo E eles vêm cantando e dançando Daqui a alguns minutos nós vamos fazer um batismo Aqui na beira do rio E olha lá o tanto de gente pro batismo E olha lá o tanto de gente pro batismo E olha lá o tanto de gente pro batismo